Bom dia pessoal, hoje é início do verão e vamos hoje dar um jeito nessa casa, tem que lavar, vou começar um vlog aqui pra vocês já pra começar, já falando pra vocês o que eu tô fazendo, olha Eu estou dando uma lixadinha aqui no meu pé, porque hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro, início de verão e eu não vou ter tempo de fazer unha amanhã quinta-feira e nem na sexta-feira, principalmente no sábado né, que é véspera de natal Então já tô adiantando tudo hoje na quarta-feira e vou fazer um vlog pra vocês, espero que vocês gostem, vou mostrar algumas coisas do meu dia Hoje é dia de fazer compras, compras de natal lá no supermercado, mas eu vou separar os vídeos, vou iniciar o vlog agora e quando começar a hora, e quando der a hora de fazer as compras, vou iniciar um outro vídeo Então vem comigo, quarta-feira, início de verão, começando o vlog pra vocês Bom gente, acabei de finalizar aqui a unha do Pepe, tem uma francesinha assim, um pouquinho mais escura, em branco, tá aqui secando Mostrar pra vocês aqui a da mão Mostrar pra vocês aqui a da mão, pintei essa cor aqui que eu comprei, gente, eu não sei explicar que cor é essa, parece um marrom Um marronzinho claro, e o nome da cor é Paquerinha É da Ludurana, esse esmalte aqui, eu comprei, achei super legal assim pra usar hoje Comprei aqui também pra final de ano da mesma marca, Ludurana Um douradinho E comprei também um branquinho assim, meio com um cintilantezinho E dessa mesma marca, não minto eu, da Impala, eu comprei o óleo secante, que o meu óleo secante tava acabando Então é isso pessoal, agora é que já tá secando aqui a unha feita, né, que eu já vou pra mercado e tal Então eu não queria isso com a unha assim toda esculachada Eu vou agora lavar as varandas e dar uma geralzinha aqui Eu vou agora lavar a varanda e dar uma limpadinha aqui nesse tapete que tá precisando E também dar uma geral aqui no meu quarto e lavar a varanda da sala Apenas uma semana sem lavar Alguns dias, eu acho, uns 5 dias, 4 dias, eu acho, sem lavar Aqui eu tô colocando aqui esse material aqui que é de banheiro Esse ultra rápido banheiro Mas eu sei que vou ter que colocar alguma coisa pra clarear aqui Olha que sol lindo, gente Que dia lindo, verão Meu filhote aqui me ajudando É filho, pena que a gente não pode ir pra praia hoje Por quê? Porque papai tá trabalhando Então eu vou aqui lavar, gente Papai vai chegar Papai vai chegar de noite A gente vai fazer compra no mercado hoje Fecha! Então gente, daqui a pouco eu volto Gente, olha quem tá me ajudando a pegar o lixinho do quarto Filhote que tá de férias em casa Fazendo tudo com a mamãe Então gente, já lavei lá Já lavei Já lavei Aqui a varandinha Agora já tá secando Agora já varri o quarto todo Só não vou trocar roupa de cama hoje Porque hoje ainda é quarta-feira Peguei aqui o lixo do quarto Agora eu vou lavar A sala já tá limpa, né? Que eu passei pano ontem Aí eu passei pano na sala ontem inteira Então não precisa passar pano nem varrer hoje Só dar uma varridinha, na verdade E agora eu vou lavar aqui essa varanda Olha só, gente Olha só, olha só Verão, bem verão Então eu vou aqui lavar a varanda E daqui a pouco eu volto Oh, a sofrência Gente, a faxina continua A mil por hora Olha só Acho que amanhã eu vou botar um biquininho E vou ficar aqui na minha varanda, gente Tem gente que pega sol na laje Eu vou pegar sol na varanda O que vocês acham? Essa parte aqui já tá pronta, gente Eu só esqueci, pessoal Que eu ainda vou comprar material de limpeza, né? Então só tinha esses dois materiais Eu dei só um avianto aqui Mas eu vou comprar material de limpeza E sexta-feira eu vou ter que lavar novamente Que eu quero colocar alguma coisa pra clarear ali Aquela parte daquele mármore E pra o chão também ficar É tipo Um chãozinho melhorado Comprar um produto pra aquele tipo de piso Agora eu tô mega cansada, gente Mas eu tenho que fazer alguma coisa pra gente almoçar E já volto pra mostrar pra vocês mais Eu também tô mega cansada Tchau! 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 Tchau, tchau.